Armazém Cultural Olá, muito bom dia! Começa agora Armazém Cultural, seu programa de entrevistas, entretenimento, música, arte e cultura. Aqui na tela da TV Difusora, para todo o Maranhão. No programa de hoje, olha só o que vem por aí. No Armazém Cultural, você confere o lançamento do CD coletânea do Projeto BR-135, coordenado por Arle Munins e Luciana Simões. Mais uma bela exposição do artista plástico Beto Lima. E a produtora Nívia Saraiva fala um pouco mais da homenagem ao mestre Antônio Vieira, que reúne artistas plásticos e grandes intérpretes da nossa música. E para entrar no clima do São João, eu apresento a minha banda. Forró Pé de Mangue, é que aqui não tem serra, com direito à música nova. Tudo isso e muito mais você só encontra aqui no Armazém Cultural. Apenas, começando! Sonoridade universal, não sou diferente, também não sou igual. Armazém Cultural. Esse Armazém... Bem, e para começar o nosso Armazém Cultural, aqui direto do Shopping Brama Express, nós vamos trazer para vocês o lançamento do CD do Projeto BR-135. Eu conversei com os produtores Alê Munins e Luciana Simões. O que aconteceu no Barulhinho Bom? Confira! Olá, rapaziada do Armazém Cultural. Estou aqui com Luciana Simões e Alê Munins, que são responsáveis pelo BR-135. Esse projeto que já é sucesso. Um ano só e muita coisa já foi feita, né? Como é que está? Seja bem-vindo ao nosso Armazém. Obrigado, Beto, pelo convite. Você, como sempre, um cara receptivo, camarada, meu amigo de muitas... de longas datas. Então, a gente está satisfeito, né, cara? Tem um ano de projeto. O BR-135 começou em janeiro do ano passado, né? Já foram mais ou menos 78 shows por aí, né? Já circularam ali uma média de 20 mil pessoas contando todos os shows. O acesso na fanpage do Facebook é frequente. Então, para a gente é uma satisfação. E hoje é uma data especial porque a gente está lançando a coletânea do BR. A coletânea do BR tem 24 faixas. Não estão todos que tocaram, mas grande parte deles. E a gente pegou uma faixa de cada show, né? Que a gente teve a preocupação em gravar em áudio e vídeo todas as edições, né? E é isso. Muita gente nova também, né? Chegando também. Eu acho que a intenção do projeto também é unir, não os antigos, mas o trabalho que se tem consagrado já com essa galera mais nova, né? Essa é a intenção? É, eu acho que ele está mostrando a cena atual, né? Todo mundo que tocou em 2012, não é a nova cena. É a cena de São Luís, que compreende os novos, a nova cena e os artistas consagrados, né? E eu acho que a ideia é colocar em comunicação para que exista uma continuidade, tem que existir uma ligação, um diálogo entre a nova geração e os artistas que já estão fazendo música, que são bons compositores, bons letristas, né? Eu acho que tem muito a contribuir com a nova cena e é bom fazer esses encontros, né? Celso Borde, meu irmão, como é que é? A poesia também faz parte do BR. A poesia está na estrada e no BR, então, 135, para mim é uma honra participar desse projeto e ter ao lado de mim grandes companheiros de música, fora Lê, Luciana, Beto Errong, Madian, então, para mim, eu me sinto à vontade de estar nessa mesa, nessa távola redonda aí do BR, nessa estrada, falando uma poesia e, ao mesmo tempo, fazendo as cortes para esses companheiros meus, parceiros, enfim, é uma alegria. Beto Errong, meu xará, está participando do disco, participando dessa festa bacana e participando com a tua música, com a tua poesia, né? Pois é, em primeiro lugar, a felicidade de saber da existência de um projeto desse em São Luís, né? Uma cidade que ainda é carente demais de produções e ver um projeto desse se tornando realidade, virando música de verdade, para ficar à disposição da população, isso já é uma felicidade imensa. E estar junto disso, né? Contribuindo efetivamente com a música da gente, com o nosso estilo, com a nossa poesia, porra, é de um valor inestimável, desculpa o palavrão aí. Madian, Madian, outro compositor, chegando aí com o seu disco também e participando da festa, né, Madian? É isso aí, Beto. Ser parceiro desse caboclo aqui, ó, e desse aqui, e ter uma ideia junto com esse aqui, e ter a oportunidade de fazer isso de verdade, é bom demais. Sabe o BR, Coisa Fina, a gente fez música inédita, eu fiz com esse outro querido aqui, Betão a gente já tinha, a gente cantou junto. Eu acho que esse momento aqui é importante para todos nós. Radialista, compositor, parceiro, tem um programa fantástico na Difusora. Como é que tá, meu irmão? Beleza, Beto? Pô, Beto, bom, bom demais. Aqui só fera, né, compadre? Reunido com essa galera aqui, BR, tá todo mundo de parabéns, tá maravilhoso, tá maravilhoso, tá bom. Nós vamos rolar para vocês agora o quadro Arte e Cultura. Eu conversei com o artista plástico, Beto Lima, que fala da sua nova exposição e de grandes projetos. Pode rodar. Esse é o nosso quadro de Arte e Cultura e o nosso convidado desse final de semana é o renomado artista plástico Beto Lima, meu xará Beto Lima. Como é que você tá, meu irmão? Tudo bom? Muito bom, Beto. Obrigado de estar aqui ao seu lado dando essa entrevista, né, um grande artista, um artista que eu admiro. Bacana. Beto, com essa simpatia, é um artista que esse país conhece também, já fez várias exposições fora, tá indo para a Itália novamente, que todo ano ele vai expor, tá aqui o trabalho do Beto, um trabalho fantástico, né, e Betão, são praticamente o quê, 30 anos já de história? Beto, no mercado, trabalhando com arte, são 35 anos, né, mas estudando arte, como eu já falei várias vezes, tá há 18 anos. Mas, no mercado, como artista mesmo, de 2004 pra cá, foi minha primeira exposição individual. Bacana, Beto, é a tua história que você começou como moldurador, pode-se falar assim? É, eu comecei, eu vim trabalhar numa loja de moldura, né, Beto, e a convivência, como eu terminei de falar agora, As primeiras pessoas que eu tive contato pra moldurar quadros foram o François Féu, o Péreo Clirrocha, o Rogério Martins, e vários artistas daqui de São Luís, como o Jesus Santos, né. Só fera, hein? Só fera, e eu conheci uma galeria do Beco, o Veleta Parque, Zalinda Lima, com a galeria do Beco, e a convivência que eu conheci elas e moldurando pra ela, era quadro de Carlos Sclê, Sansão Pereira, Mário Mendonça, Carlos Araújo, só artistas famosos, né. Hoje nós estamos aqui na Amarelo, né, que é uma loja de imóveis projetados, você tá expondo aqui também, fica até quando? Olha, Beto, aqui são, devo ficar aqui até o dia 10, né, porque já tá com 15 dias a expulsão montada aqui, o espaço da Amarelo que me cedeu essa galeria, eu sou o segundo artista a expor aqui, primeiro foi o François Féu, e eu agradeço pelo espaço que a Amarelo tá me dando, e tô trabalhando também, como eu tava conversando contigo, sobre a minha biografia, que eu vou fazer minha biografia. Essa é a grande novidade, de primeira mão aqui já pro Armazém Cultural. É, essa é porque eu tô buscando atrás de depoimento de professores, de amigos meus, como o Nauro Machado tá falando sobre o meu trabalho, Ivan Sarney, muitas pessoas que querem dar um depoimento sobre o meu trabalho, também até sobre a minha vida, né, da infância, de onde eu vim, buscando as raízes, aquela criança que brincava, a infância era, fui pescador, tudo, mas tinha infância, jogava bola, brincava de pipo, de pinho, que hoje você não vê as crianças com isso, né. E tá aí nas telas, né, tudo que você passou por esse tempo todo aí, né, do interior, vindo de lá pra cá e tal, a tua história também tá nos quadros, né, Beto? É, Beto, não deixa de eu passar um pouco, né, porque tem quadros que eu pinto, às vezes a tendência não é fazer barco nos trabalhos, mas às vezes termina saindo porque eu acho que é o sangue, né, que cada trabalho meu é uma forma diferente, a maneira de eu criar minhas paisagens, meus trabalhos, mas todos eles terminam saindo barco, pescadores, vira de pescadores porque tá no sangue, né, são coisas que eu convivi, é, tive a experiência de estar ali, é, participando do dia a dia, você sabe o que é você tá no alto mar, num barco ali, só você e um amigo e as reinaigas, então aquilo, quando você sai hoje, eu me vejo ainda assim. Invenciou isso? Tudo isso, estou passando para os meus trabalhos, você vê aí trabalho, vilas, né, você vê praias, né, então todos são a sequência da convivência da Ifon. Betão, então pra quem tá nos assistindo, né, e que tá começando, tem que ter um tempo certo pra você tá, claro, né, eu acho que é todo começo e tem essa, vai no decorrer da história, você insistindo, aí você vai ver o trabalho seu e aí isso vai chegando, a tua história. É verdade, Beto, tem muitos artistas que a primeira exposição que eles começam a fazer, eles querem logo fazer a exposição, vender se não vende, desiste, porque viver de arte não é fácil em São Luís, né, e hoje eu agradeço a Deus, porque eu vivo dos meus trabalhos, né, Beto? Você vê lá na loja, eu desde a base da tela, eu chego, tô fazendo chassis, eu tô esticando tela, eu tô aparelhando, eu tô emodurando, eu tô pintando, então eu agradeço a Deus hoje e assim, já tenho reconhecimento pelo meu trabalho, né, tenho vários amigos que já compram pra mandar pra fora também, então é isso, você tem que buscar, tem que acreditar no que você faz também, porque o mercado tá aí, tem espaço pra todo mundo, né. De onde ir, minha estrela? Hum, 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 hum. Ao adquirir seus óculos da Ótica Veja, você pode ter a certeza que ele foi produzido no mais alto padrão de tecnologia e qualidade. A Ótica Veja investe cada vez mais em tecnologia para oferecer serviços com excelência, lentes precisas e montagens perfeitas. Laboratórios óticos computadorizados com máquinas de alta performance de acordo com os mais modernos padrões mundiais. Tudo isso se traduz em segurança, precisão e rapidez na confecção dos seus óculos. Por isso, não compre óculos em qualquer lugar. Venha para a Ótica Veja, porque aqui é melhor pra você. Aqui tem shot pra dançar, mingau de milho, tapioca e arroz de coxa, torta de camarão, sururu e vatapá. Aqui é bom pra namorar, tô arretado, tô donado, pendurado no cangote dela. Aqui é bom pra namorar, tô darriada, arrepiada, agarradinho na cintura dela. Quando ela chega na festa, chega pra cá. Me dá um beijo, dá um cheiro no teu nego, vem forroquear. Chega pra cá, que é o meu desejo. Eu chamo-me com carinho pra te namorar. Chega pra cá, me dá um beijo, dá um cheiro no teu nego, vem forroquear. Quero ficar só eu e tu, num rala-ralo, cheguei em anavanto. Num roça-roça, um beija-beija, um remelê, chumbate, coxa e love. Vambora, arrasta pé, tem shot, tem forroque, maravilha, tipo marinho. É no calor do São João, que a gente gama pra valer. E vai... Vambora, arrasta pé, tem shot, tem shot. Esse armazém... Vocês estão curtindo Armazém Cultural? Aqui na tela da TV Difusora para todo o Maranhão. Você quer participar do programa? Ligue para a nossa produção, 098-8196-0117. Quer mandar e-mail? Programa Armazém Cultural, arroba hotmail.com. Olha que dica bacana. Loja Shop Brama Express. Transforma sua casa no melhor bar da cidade. Grande promoção. Você ligue agora, 10% de desconto ou 3 vezes no cartão. Ligue agora. 815-0800-815-0800. Brama Express, aqui na Avenida dos Holandeses. Esse armazém... Você quer contratar um show muito bacana para a sua temporada junina? Então ligue agora. 098-8196-0117. Beto Pereira e Banda e uma super banda. Ligue agora. 098-8196-0117. Reserve a sua data para a sua cidade. Olá, rapaziada do Armazém Cultural. Nós estamos aqui no ensaio do nosso show Quero Festa, que a gente está levando para a temporada junina. Essa é a temporada 2013. Vamos viajar. Se você quiser contratar, reservar uma data, a gente vai com o maior carinho, levando o melhor do nosso shot, baião, muita quadrilha, bumba meu boi, merengue. É o que a gente vai mostrar para vocês agora de primeira mão. E a rapaziada, salsa, merengue, muita coisa bacana. Festa mesmo, botar a galera para dançar. Esse é o nosso show Quero Festa. Nós estamos apenas ensaiando aqui no Estúdio Morada do Som. Então, Gesiel, meu teclado, esse fera aqui que está sempre com a gente, né? João Paulo, contrabaixo, olha o fera aí também. Dark Rios, percussionista. Acabou de chegar numa turnê aí com o Jorge Benjol. Olha só, que bacana. Fofo Black também, nosso batera. Ainda tem mais sanfona, tem dançarinos também. É muito bacana o show. Se você quiser contratar, ligue 098-8196-0117. Agora a gente vai mostrar um pouquinho do merengue, né? Acho que dá para rolar o merengue. Vamos lá, Gesiel? Vamos lá, Gesiel. Vamos lá, Gesiel. Vamos lá, toma balça dança, vamos lá, toma balça dança Vamos lá, toma balça dança, me laço, eu chamei só Tu carê, tu carê, tu carapa Fimando a mulher, a bossa, eudim de ver uma dança Toca lê, tu carê, tu carapa Fimando a mulher Fimando a mulher, fimando a dança Fimando a cantidão, fimando a desculpa Quando quer me ver na rumba Quero cantar, papo Quando quer me ver na rumba Quero cantar, papo Quando quer me ver na rumba Quero cantar, papo Vamos lá, mano, caramba Quero festa Vamos lá Quero cantar, papo Agora a nossa quadrilha Só eu e tu Muito bacana, de primeira mão pra vocês Vamos lá Quero ficar só de vitor Vou ralar a roche e ninguém cantar Vou roça, roça, peixe a peixe Vou rebelde, bate coxa e love Se eu não foder, não rasgo fome Se a pedra se pode Hoje eu quero me arrumar A rocha, papai, eu chachá Quero ver no chocolate Ser feliz nesse aiá Eu e ela na quadrilha Que eu não tornei a rocha e março Minha noite é uma santo que eu mostro Eu e ela na quadrilha A rocha agora tem Air na tua princesinha do Mara Eu não quero viver Vamos lá Quero festa Dia 9, a partir das 18 horas, quinta-feira que vem Vai acontecer na Galeria Trapiche um grande encontro Em homenagem ao mestre Antônio Vieira E eu conversei com Nívia Saraiva, coordenadora do projeto Vamos lá Lá vem os fuzileiros, da fuzarca batucando Lá vem os fuzileiros, eles também vão cantando Ele sente um arrepio, quando eles vão passando Você sente um arrepio, quando eles vão passando Lá vem os fuzileiros, da fuzarca batucando Lá vem os fuzileiros, eles também vão cantando Você sente um arrepio, quando eles vão passando Você sente um arrepio quando eles vão passando A energia do batuque maranhense Olá rapaziada do Armazém Cultural Nós estamos aqui na Galeria Trapiste Onde vai acontecer o quinto encontro de grandes artistas Em homenagem ao nosso mestre Antônio Vieira Sermão Antoniológico do Velho Moleque É o título desse evento que já acontece há um tempinho Organizado pela Nívia Saraiva Que vai acontecer aqui dia 9 É isso? Seja bem-vindo ao nosso Armazém Bom dia, obrigado Beto pela participação A oportunidade O Sermão Antoniológico vai estar na sua quinta edição Buscando trabalhar e manter, preservar a obra de Antônio Vieira Ele acontece justamente na data do seu aniversário Para simbolizar que esse aniversário, essa vida Ela ainda continua em outra dimensão para ele Mas para nós certamente ainda ronda essa alma desse grande artista Bacana, e Antônio Vieira tem que ser homenageado todos os dias É o nosso mestre Antônio Vieira Um cara que sempre com a nossa música Com a nossa artista, com a nossa cultura E aos 80 anos que foi sendo reconhecido nacionalmente É um tempinho É verdade Tardiamente, como infelizmente acontece no Brasil Principalmente no Maranhão Essa política de valorização Essa responsabilidade que nós deveríamos ter Nós enquanto cidadãos, nós enquanto autoridades culturais Nós não temos As políticas não existem, a verdade é que não existem E infelizmente quando existem Elas não têm o apoio que deveriam ter O sermão antoniológico é uma iniciativa de uma associação De amigos do mestre Que ela sobrevive às custas de nossos rasíssimos bolsos Então a gente tem essa preocupação Já que quem deveria ter esse compromisso não tem Nós buscamos a ideia de preservar a obra O riquíssimo cancioneiro de Antônio Vieira Através do sermão antoniológico Na cabecinha da Dora Meu pensamento concentro Tem muito rolo por fora E pouco miolo por dentro Na cabecinha da Dora Meu pensamento concentro Tem muito rolo por fora E pouco miolo por dentro E olha só o que vai acontecer Vai ter também trabalho de artistas plásticos Como o Vidote Com esse belíssimo quadro aqui Que teve ano passado Que coisa maravilhosa E vai ter vários artistas Vidote Beto Lima também Meu xará Beto Lima Um beijo pra você Silva Kadosh Muita gente boa Artista plástico E artistas também da nossa música Justamente A ideia de a gente manter esse espírito Essa alma de Vieira viva Vivíssima Não só visualmente através dos artistas plásticos Mas sonoramente Musicalmente Nós teremos grandes parceiros no palco A gente vai estar Mila Camões Palco justo Célia Maria Que considerada diva do Maranhão Com aquela voz belíssima Sempre foi a nossa parceira No comando de Celso Mendes A Mila Camões A Cecília Leite também foi convidada Cláudio Pinheiro O César Peixinho Através da Divina Batucada Que Vieira Apesar de não se considerar sambista Mas as maiores composições de Vieira São o estilo do samba Então não tem como O samba não está Não tem Ele mesmo diz O samba é bom como Não Então dia 9 Só reforçando aqui o convite É uma grande festa Não é só um encontro Homenagear no aniversário dele Mas também um grande encontro Que vai acontecer aqui Convida essa rapaziada Justamente Maranhenses Amantes de uma boa cultura 9 de maio A partir das 18 horas Galeria Trapiste Um espaço maravilhoso Uma arte de primeira Vai estar concentrando Não só fãs de Vieira Mas da própria arte maranhense Num espaço Que contemplará O seu grande E riquíssimo cancioneiro A gente sabe que são Mais de 500 músicas Então seus grandes parceiros Vão estar junto conosco Celebrando ainda A vida de Vieira O Vieira não morreu Ele está vivíssimo E vai estar Através dos trabalhos Dos artistas plásticos Dos músicos Dos grandes artistas De nós Que acreditamos Que a arte maranhense Ela ainda precisa De reconhecimento Precisa de pessoas Comprometidas Mesmo que seja De forma independente Mas elas acontecem Ela manda esticar o cabelo Depois mete o cabelo no rolo E cai na boca do povo Que não para de falar Separa e enrola de novo Pra que que tu manda esticar Separa e enrola de novo Pra que que tu manda esticar Na cabecinha da Dora O meu pensamento Ao adquirir seus óculos Da Ótica Veja Você pode ter a certeza Que ele foi produzido No mais alto padrão De tecnologia e qualidade A Ótica Veja Investe cada vez mais Em tecnologia Para oferecer serviços Com excelência Lentes precisas E montagens perfeitas Laboratórios óticos Computadorizados Com máquinas de alta performance De acordo com os mais modernos Padrões mundiais Tudo isso se traduz Em segurança Precisão e rapidez Na confecção dos seus óculos Por isso Não compre óculos Em qualquer lugar Venha para a Ótica Veja Porque aqui é melhor pra você Aqui tem shot pra dançar Mingau de milho Tapioca e arroz de coxa Torca de camarão Sururu e vatapá Aqui é bom pra namorar Tô arretado Tô danado Pendurado no cangote dela Toda riada Arrepiada Agarradinho na cintura dela Quando ela chega na festa Chega pra cá Me dá um beijo Dá um bocheiro Não tem medo Vem forroquear Chega pra cá Que é o meu desejo Eu chamo-me com carinho Pra te namorar Chega pra cá Me dá um beijo Dá um cheiro No teu amigo Me falta Quero ficar só eu e tu Quero ficar só eu e tu No rala-ralo Cheia em adavanto No roça-roça Um beija-beija Um reme-me-chum-bate Coxa e love Vambora arrasta a pé Tem shot, tem forroque Maravilha Tico Mari É no calor do São João Que a gente gama pra valer E vai E vai Esse armazém Bem, finalzinho de mais uma edição do nosso Armazém Cultural Eu queria agradecer o carinho da sua audiência E agradecer aos nossos patrocinadores Todeskine Ótica Veja Shop Bram Express E Governo do Estado Mandar um abraço também pra rapaziada Que tá sempre ligada no nosso programa A galera em Bacabal Pedreiras Açailândia Caxias Imperatriz João Lisboa Toda rapaziada ligada no nosso Armazém Cultural Arte e Cultura É aqui na tela da TV Difusora Obrigado e até o próximo final de semana Se Deus quiser Tchau Armazém Cultural Oferecimento Ótica Veja Melhor pra você Todeskine Imóveis planejados para o seu lar Bramachope Express Delivery em chuperias e cervejarias E Governo do Estado Sonoridade universal Não sou diferente Também não sou igual Armazém Cultural Esse armazém